Você vai acompanhar, a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Diplomata brasileiro é eleito novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Planos de saúde que recusarem atendimento vão ter de justificar negativa por escrito. Inscrições para o Enem 2013 começam na segunda-feira. O Notícias da Semana começa agora. Olá, o diplomata brasileiro Roberto Azevedo foi escolhido para ser o novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, o órgão máximo do comércio internacional, a partir de setembro. O anúncio de que o primeiro brasileiro vai assumir a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que ressaltou as qualidades profissionais do embaixador Roberto Azevedo. Um diplomata que se especializou em comércio internacional e revelou qualidades muito apropriadas para o desenvolvimento de uma carreira na Organização Mundial do Comércio, pela sua precisão técnica, mas também pela sua capacidade de diálogo com todos os integrantes da organização, independente do nível de desenvolvimento. A posse de Roberto Azevedo na diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio será em setembro, com mandato até 2017. O Itamaraty destacou o fato do escolhido ser um representante dos países emergentes. Sem dúvida nenhuma, um resultado muito importante e que reflete uma ordem internacional em transformação, em que países emergentes demonstram capacidade de liderança, uma liderança que, no caso do Roberto Azevedo, ela se apoia muito sobre o mundo em desenvolvimento, mas também não deixa de obter reconhecimento entre representantes do mundo desenvolvido. Roberto Azevedo tem 55 anos, diplomata de carreira, está no Itamaraty desde 1983, sempre ligado a temas econômicos. Serviu na delegação do Brasil junto à ONU em Genebra e atuou em casos de disputas comerciais, como o subsídio ao algodão, iniciado pelo Brasil contra os Estados Unidos, e subsídios à exportação de açúcar do Brasil contra países europeus. A presidenta Dilma Rousseff telefonou para o embaixador e divulgou nota afirmando que o governo brasileiro recebe com satisfação a escolha de Roberto Azevedo. A presidenta ressaltou a importância da OMC como impulso ao comércio mundial. Dois chefes de Estado visitaram o Brasil esta semana, Nicolás Maduro, da Venezuela, e o egípcio Muhammed Morsi. Na quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente egípcio, Mohamed Morsi. O atual presidente egípcio, Mohamed Morsi, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff e por ministros brasileiros no Palácio do Planalto. Os representantes dos dois governos assinaram sete atos de cooperação internacional nas áreas de cultura, meio ambiente, além de desenvolvimento econômico e social, com destaque para políticas públicas de segurança alimentar, geração de renda e igualdade de gênero. O presidente Morsi e eu decidimos impulsionar a cooperação entre o Brasil e o Egito em todos os níveis, priorizando as áreas econômicas, social, cultural. Após os dois governos assinarem acordos de cooperação, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de manter a paz e a segurança no Oriente Médio. Convergimos em nossa condenação a todo ato de violência contra os civis e, ao mesmo tempo, que o diálogo é o melhor método para que se estabeleça a paz em definitivo naquela região. No almoço oferecido pelo governo brasileiro, em homenagem à comitiva egípcia no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff ainda tratou do processo de redemocratização do Egito, após a derrubada do então presidente daquele país, o militar Osni Mubarak, em 2011, resultado dos protestos conhecidos como Primavera Árabe. Vossa Excelência é o líder de um novo Egito, um país que vive grandes transformações que refletem a força popular de um movimento pela construção da democracia e da justiça social. Egito e Brasil pretendem também aumentar os fluxos de comércio e de investimentos bilateral. De 2002 a 2012, o volume de comércio entre os dois países cresceu sete vezes. Passou de 400 milhões para quase 3 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão milho em grãos, minério de ferro, carnes de boi e frango congeladas e açúcar. Eles estão interessados em expandir a cooperação com o Brasil. Querem mais empresas brasileiras lá, querem cooperação técnica, científica. Enfim, o novo governo demonstrou um interesse muito grande nos negócios com o Brasil. E na quinta-feira foi a vez do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, visitar o país. Foi a primeira visita dele ao Brasil após a posse em abril. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre os principais temas do encontro. Decidimos aprofundar os projetos existentes de cooperação em áreas como alimentos, energia elétrica, energia de petróleo, agricultura, desenvolvimento social e habitação. Discutimos ainda novas possibilidades de cooperação em matéria muito específica de abastecimento, segurança alimentar e também na garantia do suprimento energético. Foi lançada em Brasília na quinta-feira a campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. Funcionando em 10 países, a campanha quer mobilizar a opinião pública para combater esse tipo de crime. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Yuri Fedotov, participaram do lançamento da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. Na verdade, esse tipo de crime só pode ser combatido eficazmente se nós tivermos o envolvimento do Estado e o envolvimento da sociedade. É um crime que é subterrâneo, um crime que as pessoas não denunciam porque têm vergonha, porque têm medo. Então, portanto, somente juntos, Estado e sociedade, numa participação parceira, é que nós podemos ter uma boa eficácia no seu enfrentamento. O símbolo da campanha, o Coração Azul, representa a tristeza das vítimas e demonstra o compromisso das Nações Unidas no combate ao tráfico de seres humanos. A campanha já foi lançada em 10 países. Na Europa, estima-se que o tráfico de pessoas movimente 2 bilhões e meio de euros todos os anos. No mundo todo, uma população que pode chegar a 2 milhões e meio de pessoas foi vítima de traficantes de seres humanos e submetida ao trabalho forçado e à exploração sexual. No Brasil, de 2005 a 2011, foram investigadas 514 denúncias desse crime e as investigações levaram à prisão 158 pessoas. Em fevereiro deste ano, quando o governo lançou o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, foram criados 13 postos de atendimento ao migrante e 16 núcleos estaduais. Uma das metas é criar mais 10 núcleos até 2014 e, para isso, vão ser investidos cerca de 6 milhões de reais. O Brasil tem um território muito vasto e nós precisamos ter postos em lugares estratégicos para podermos atender, para receber essas vítimas. Já temos alguns, vamos ampliar com mais 10. A ideia é que nós possamos ter todo um conjunto de ações que visem, obviamente, à repressão a esse tipo de crime e ao tratamento da própria vítima. Ou seja, a vítima tem que não só ser tratada do ponto de vista de fornecer provas para o processo, mas são seres humanos que têm que ser acolhidos, que têm que ser objeto de uma atenção especial e de um cuidado especial. A cerimônia de lançamento contou com a presença da cantora Ivete Sangalo, que foi nomeada pela ONU Embaixadora Nacional da Boa Vontade para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. Além de ser uma honra para mim, ser lembrada para conscientizar a sociedade dessa tarefa tão difícil que é acabar com esse movimento de tráfico de pessoas, é a sensação de ser útil a uma causa tão nobre e tão importante. Para atrair mais investidores e estimular a concorrência nas concessões de rodovias, a taxa de retorno para as empresas que vão executar projetos no setor mudou. Passou de 5,5% para 7,2%. Com o aumento da taxa, o retorno para o investidor também vai crescer. Somando com os incentivos dos financiamentos, vai ficar entre 16% e 20%, dependendo da rodovia. Até o fim deste mês, os microempreendedores individuais que fizerem financiamento nos bancos públicos vão contar com taxas mais baixas. Os juros vão passar de 8% para 5%. E para fortalecer ainda mais esse setor, tomou posse na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afifi Domingos. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a necessidade de aprovação da medida provisória dos portos, que está tramitando no Congresso. Ao tomar posse no cargo como ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afifi Domingos destacou que um dos focos do trabalho da nova pasta é combater a burocracia. Burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. O bom, que é o serviço público exemplar, é aquele que lubrifica as artérias, permitindo o fluxo. O ruim é aquele que entope, atrapalha, é aquele que impede o desenvolvimento do país. É esse que nós vamos combater, a má burocracia. A presidenta Dilma falou sobre a importância da criação de uma secretaria voltada às micro e pequenas empresas, que, segundo ela, tem importância cada vez maior no desenvolvimento da economia brasileira. A micro e pequena empresa é, de fato, um espaço, eu diria, econômico e institucional, que é essencial para uma sociedade, porque ela, a presença dela numa sociedade, numa economia, cria um tecido social e um tecido econômico muito mais forte. Hoje, no Brasil, existem 7 milhões e 400 mil micro e pequenas empresas, que são responsáveis por 11 milhões de empregos. O novo ministro, Afife Domingos, é vice-governador de São Paulo. Já foi presidente do Conselho do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e ocupou por duas vezes o cargo de presidente da Associação Comercial de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff aproveitou a solenidade de posse e fez um apelo ao Congresso Nacional para a aprovação da medida provisória dos portos. Meu apelo é no sentido que o Congresso Nacional faça um esforço, no tempo que resta, que é até quinta-feira, para aprovar essa que é uma das medidas estratégicas para esse país. Para além de qualquer outra questão legítima, As questões de diferença de opinião numa democracia, elas são legítimas, elas ocorrem e é isso que nós queremos, nós vivemos numa democracia. Não é que não seja possível a divergência, mas o que nós não podemos ter é o silêncio, é não discutir, é não debater. Acredito, portanto, que esse esforço é devido ao país no sentido de resolver um dos problemas estratégicos que é portos. A medida provisória 595 de 2012, conhecida como a MP dos Portos, estabelece novos critérios para a exploração e arrendamento para a iniciativa privada de terminais de movimentação de carga em portos públicos. A MP precisa ser aprovada até a próxima quinta-feira, dia 16, para não perder a validade. A partir dessa semana, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a apresentar justificativa por escrito às negativas de cobertura de tratamento médico. A informação deve ser transmitida ao beneficiário em linguagem clara, indicando a cláusula contratual e o dispositivo legal que justifiquem o motivo dessa negativa. Há quatro anos, a empresária Vânia Pontes precisou fazer uma cirurgia no quadril. Acionou o plano de saúde, mas a empresa não autorizou o procedimento. Foram 15 dias de briga com a operadora. Eu fiz a cirurgia para resolver o problema momentâneo, mas os pinos que teriam que ser colocados, que são importados e tal, não foram. Ou seja, vou ter que fazer novamente a cirurgia para poder colocar esses pinos. Ela até tentou entender por que o procedimento mais adequado para o caso dela não foi autorizado. Pediu explicação por escrito, em vão. Uma coisa sofrida, né? Ligando o tempo todo, querendo a resposta e ninguém atende ou fala que é no outro dia. Só sei que demorou em torno de 15 dias para uma resposta negativa verbal. O plano de saúde que recusar a cobertura vai ter que enviar em até 48 horas a justificativa ao segurado. Essa justificativa tem que estar em linguagem clara e conter o motivo legal pelo qual o pedido foi recusado. A multa para a operadora que deixar de cumprir a nova regra é de 30 mil reais. Se a recusa de cobertura for por motivo indevido ou em casos de urgência e emergência, a penalidade é mais alta, 100 mil reais. Para dar por escrito uma resposta, eu acho que qualquer plano de saúde vai pensar muito bem antes de dar essa negativa, né? A resposta por escrito poderá ser dada por correspondência ou por meio eletrônico, conforme escolha do beneficiário do plano, no prazo máximo de 48 horas a partir do pedido. Mas atenção! Para obter a negativa por escrito, o beneficiário deve fazer a solicitação. E foi reduzido o tempo de contribuição previdenciária de pessoas com deficiência. Uma lei sancionada nesta quinta-feira determina que, no caso de uma deficiência grave, a aposentadoria será concedida após 25 anos de tempo de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Para entrar em vigor, esta lei ainda precisa ser regulamentada. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2013, o Enem, começam na segunda-feira. E este ano o exame vai exigir maior rigor na correção das redações, além de isentar da taxa de inscrição os alunos que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. Vão ser 14 dias de inscrição para o Enem deste ano. Da próxima segunda-feira, dia 13, a 27 de maio. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 29 de maio. Estudantes que este ano terminam o ensino médio em escola pública não precisam pagar. Também estão isentos aqueles que terminaram em anos anteriores e que têm renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa. As provas vão ser nos dias 26 e 27 de outubro, no período da tarde, em 15.500 locais de 1.632 cidades. O Enem 2013 também tem novidades na forma de correção das provas. Alcançar a nota máxima na redação vai ficar mais difícil e os professores que vão corrigir os textos vão passar por um treinamento mais longo e mais exigente. A diferença de nota entre os corretores não pode ser mais de 100 pontos agora. O ano passado era em 200 pontos. Então, ao diminuir a diferença de nota para ir para o terceiro corretor, nós estamos aumentando o rigor. Além disso, nós também definimos que quando houver uma inserção indevida, caramente desconectada e proposital no texto, a nota é zero. Nós não vamos ter nenhum tipo de tolerância. E, igualmente, aumentamos a exigência em relação à norma culta, quer dizer, o domínio da língua portuguesa na escrita, que é a competência 5. Só aceitaremos algum tipo de desvio excepcional e que a banca vai ter que justificar. Nas salas de aula de cursinhos e de escolas de ensino médio, muitos alunos se preparam para o exame deste ano. Eu pego as provas anteriores do Enem e adapto ao tempo de prova, tentando fazer o maior número de questões em um menor tempo. Nos últimos quatro anos, 9,8 milhões de alunos fizeram a prova. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem é o segundo maior exame deste tipo no mundo. No Brasil, muitos estudantes consideram que ele está tornando mais fácil o ingresso na universidade. Acho que o Enem é uma ótima oportunidade, porque propicia você escolher universidades além da que está na sua cidade. E é uma prova bem extensa, então requer muita preparação. E é uma oportunidade além do vestibular, para quem não quer fazer só faculdade na sua cidade. E universitários de baixa renda vão receber uma bolsa para ajudar no pagamento das despesas com o curso. O objetivo é garantir que esses alunos não deixem a faculdade por falta de recursos. É o Programa Nacional de Bolsa Permanência. A bolsa, no valor de 400 reais, é voltada aos estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Eles devem estar matriculados em cursos de instituições federais de ensino superior, com carga horária mínima de cinco horas de aulas por dia. Ela é indispensável, porque você imagina, uma família pobre, cuja renda familiar é igual ou inferior ao em meio do salário mínimo. Em geral, o jovem é que pode trazer renda e melhorar as condições de vida da família. Se ele ficar, por exemplo, seis anos fazendo um curso de medicina, estudando o tempo integral, sem poder trazer uma renda para a família, é muito difícil a permanência. O estudante que preencher os requisitos deve procurar a instituição de ensino portando identidade e CPF. Depois de cadastrado, ele receberá um cartão do Banco do Brasil, por meio do qual receberá a bolsa. Além dos estudantes de baixa renda, o programa também vai contemplar os alunos indígenas e quilombolas. Neste caso, o benefício pode chegar a até 900 reais. Para a União Nacional dos Estudantes, o programa é uma vitória da classe estudantil. Na verdade, uma conquista fundamental para o êxito de uma nova proposta que a Universidade Brasileira vem perseguindo, que é essa proposta de uma universidade mais aberta, mais democrática, com mais excelência acadêmica. Quer dizer, o desafio da qualidade associado ao desafio da inclusão educacional no nosso país, que tem na política de cotas e nessa nova bolsa permanência, alguns dos instrumentos mais importantes para o Brasil avançar nesse sentido. Da educação de qualidade nas universidades públicas do nosso país, para a população mais humilde do nosso país que mais precisa. Jogos escolares vão incentivar o gosto pelo esporte desde a escola e descobrir novos talentos. As competições fazem parte do programa Atleta na Escola, lançado na terça-feira. A expectativa do Ministério da Educação é de que cerca de 5 milhões de estudantes participem da etapa inicial dos jogos escolares. Os recursos para a organização dos jogos vão ser repassados às escolas públicas municipais, estaduais e distritais, diretamente pelo governo federal. Além de alunos de escolas públicas, estudantes de colégios particulares também podem participar do torneio. Um dos objetivos da ação é identificar e orientar jovens talentos que, quem sabe, no futuro, possam trazer medalhas para o Brasil. A base permanente, ou seja, onde cada sociedade busca atletas para o alto rendimento, é na escola. A escola que é a base de tudo. Os jogos vão ocorrer em quatro etapas. A primeira deve ser organizada até 9 de junho deste ano pelas escolas. A segunda, entre 10 de junho e 31 de julho, vai ser promovida pelos municípios com mais de 100 mil habitantes ou pelos estados, se a população for menor. A terceira etapa do campeonato, realizada pelos estados, está marcada para ocorrer até 15 de agosto para estudantes de 12 a 14 anos e até 30 de setembro para alunos de 15 a 17. 24 alunos serão classificados por estado para participar da etapa nacional da competição, promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. De 5 a 14 de setembro, disputam em Natal, no Rio Grande do Norte, os estudantes de 12 a 14 anos e de 7 a 16 de novembro, competem em Belém, no Pará, os alunos de 15 a 17 anos. Também com foco na formação de atletas de alto desempenho, os Ministérios da Educação e do Esporte firmaram uma parceria para a criação de um grupo de trabalho para elaborar o projeto Universidade do Esporte. Nós estamos querendo deixar como legado da Copa e da Olimpíada mais do que um bonito estádio ou uma obra a mais. Nós queremos deixar um espírito olímpico na sala de aula para os alunos fazerem mais esportes e a gente ter um mecanismo de selecionar os melhores talentos e a Universidade dos Esportes para pegar toda a herança dos equipamentos do Rio de Janeiro e criar um grande centro de formação de esporte de alto desempenho e de pesquisa sobre esportes. Para participar dos Jogos Escolares, as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação devem aderir ao programa, na página do Ministério da Educação na internet. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui.